Fala galera, professor Marco Ferreira na área. O modelo de negócio de hoje que eu vou começar é um modelo de negócio que eu busquei começar com ele por ele ser um modelo mais simples a gente compreender, uma vez que muitos de nós já tivemos experiência com ele, principalmente com clientes, no primeiro momento obviamente como clientes, que é o modelo add-on. O que é o modelo add-on basicamente para que a gente possa entender? Você tem um produto principal, certo? Porém esse produto principal tem uma característica, ele é básico. Então ele tem um produto principal básico e você adquire esse produto, então você paga por esse produto aqui. Após você comprar esse produto, durante a experiência de uso desse produto, você tem a possibilidade de comprar adicionais. Por isso o termo add-on, por isso que o nome desse modelo de negócio é add-on. Você pode, em certa forma, personalizar a sua experiência. Então, basicamente o modelo de negócio opera com um produto principal básico e vários outros subprodutos que podem ser adquiridos posteriormente, tá certo? Bom, se você já está um pouco afiado, você já sabe que uma das principais empresas que fazem isso são as companhias aéreas, tá? A empresa criadora desse modelo chama Ryanair, é uma empresa de vendas de passagens aéreas que é europeia e ficou muito famosa pelos seus voos low cost, voos de baixo custo. Qual que é a grande estratégia da Ryanair e da lógica do do add-on? Qual que é, pessoal, a principal demanda de um cliente que compra uma passagem aérea? É o translado, certo? É o translado. O que é o translado? É o transporte. Então, a Ryanair, qualquer companhia, vende o translado por um valor. Então, eu tenho lá o valor X para que eu saia de São Paulo e vá até o Rio de Janeiro. Perfeito. Então, esse é o primeiro produto, esse é o produto pelo qual eu adquiro. Caso eu quiser bagagem, caso eu quiser bagagem, eu tenho o quê? Com pagar mais um valor. Caso eu quiser mais espaço, estamos aqui, espaço extra, o que eu tenho que fazer? Pagar mais um valor. Caso eu quiser consumir produtos, consumir produtos durante o voo, eu pago mais um valor. Se eu quiser fazer o embarque rápido, ter uma fila especial para embarcar, tá? Então, embarque rápido. O que eu faço? Pago mais um valor por isso. Então, esse é o modelo add-on. O modelo add-on é, como eu falei para vocês antes, um produto básico, principal, translado. Se eu quero comprar uma passagem, eu vou comprar uma passagem para quê? Para poder me deslocar de um lugar ao outro. Então, eu vendo a um valor básico, um valor mais baixo, esse translado. E caso o cliente queira, ele pode personalizar a sua experiência antes ou depois da aquisição do produto básico. Então, assim, eu posso entrar no avião e pedir mais espaço, como eu posso, já na hora do check-in, pedir para garantir o espaço extra. Lembra, no modelo add-on, os pendulicalhos, né, os adicionais, eles podem ser comprados em conjunto ou separadamente. E aí, cabe a você, empresário, escolher se você vai dar uma vantagem ou outra. E também, produzir pacotes, né? Por exemplo, vamos supor que a bagagem custe 10 reais e o espaço extra 10. Se você, a soma seria 20, né? Se você comprar bagagem e o espaço extra, então você paga 15. Um exemplo seria esse. Mas a lógica do processo aqui, a lógica do modelo add-on é justamente essa. Você pensar, né, você pensar que o modelo add-on é um produto básico somado aí a um produto, a outros segmentos de produto. E aí, por exemplo, vamos lá.